Engate original Keco, instalado nessa Chevrolet S10, que fez vários acessórios aqui na DK. O vídeo é dedicado ao engate, engate homologado pelo Inmetro, dentro de todas as normas do Contran. Máxima capacidade de carga, desenvolvido especificamente para a Chevrolet S10, sempre fixado nos pontos rincorais originais, sem qualquer adaptação. Solda robótica entre a liga de um tubo no outro, chapa na outra. Ali vocês viram um sistema anti-ruído e um sistema de segurança, anti-furto. Pescoço colocado, pescoço tirado, facilidade de manuseio, garantia de três anos, máxima qualidade. DK136 Acessórios, a loja que tem prazer em atender. Obrigado. 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 Obrigado.